Uma operação policial terminou com a prisão de um homem que já tinha antecedentes criminais. Isso foi na região central de Governador Valadares. Olha aí o tanto de coisa. Segundo a polícia, foi próximo à região do Mercado Municipal. Com ele, os militares encontraram vários objetos. A gente viu na imagem ali, né? Munição, armamento, drogas. Vamos ver a reportagem do Miguel aqui. Pode balançar. Os materiais apreendidos pelos militares chegaram à delegacia de polícia civil quase no fim da tarde. Nas apreensões, armas de fogo, dinheiro, entorpecentes e outros objetos. Um homem de 25 anos foi preso. Segundo a polícia, ele é suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Durante a Operação Bravo Torres, 2022, que foi realizada aqui na cidade do Governador Valadares, com o intuito de combater o tráfico de drogas e a criminalidade violenta aqui na cidade, as guarnições abordaram o indivíduo, o autor, traficando drogas na área central da cidade. Foi então que, após diversas diligências, foram apreendidas na posse do autor três armas de fogo, sendo uma arma de fogo calibre 380 e duas armas de fogo calibre .38. De acordo com os policiais militares, o homem foi preso durante a Operação Bravo Torres em uma rua no centro da cidade. Todos os materiais estavam com ele. A APM ainda informou que ele é conhecido no meio policial. Na prática de diversos crimes, inclusive a prática de roubo, na cidade do Governador Valadares. Obrigado, Miguel.